Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meu nome é Daniele Alvarenga e eu vim aqui hoje compartilhar com vocês um pouquinho dos doces que tá entrando agora no nosso canal do YouTube, tá bom? Esse aqui não é do tema que a gente tá fazendo, né? Peraí que eu vou botar ele aqui no meiozinho. É o cachorrinho da Patrulha Canino, tá? Ele já tá disponível lá na nossa área de membro, tem toda a coleção lá, se você quiser fazer parte da nossa área de membro, é só se inscrever, clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou no link que tá lá na descrição desse vídeo, tá bom? Nós também temos um grupo no Telegram, vou deixar fixado no primeiro comentário, tanto como o meu Instagram, tá? Então essa aqui é a nossa coleção Dino, tá bom? Vou apresentar um pouquinho pra vocês, vocês, vai entrar o cake bombom, que é esse aqui, o cake bombom. Esse aqui seria um que ia pra área de membro, mas eu vou disponibilizar aqui no canal pra todos vocês, olha que graça que ele ficou, perfeitinho, lindinho, né? Ó, esse aqui é um pão de mel, tá bom? Aqui, ele é 2D, mas parece um doce 3D, tá vendo? Todo, é, trabalhadinho, e o nosso queridinho aqui, que eu achei lindo, que ele ficou lindo, nossa trufa. Então, são esses que vocês vão aprender agora, que vai entrar no decorrer do mês de janeiro, aqui no nosso canal pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês curtam bastante, e qualquer coisa é só me deixar aqui no comentário. Tchauzinho e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus!